Música Eu quero você de volta, filho Eu tô morrendo junto com você Eu não consigo fazer mais nada Eu não consigo mais encontrar os teus tios Eu não consigo sair E eu fico me perguntando, fico martelando aqui na minha cabeça O que foi que eu fiz? Meu nome é Eduardo Cresci no Jardim Ângela Minha mãe é a dona Solange Sempre cuidou muito bem Ah, filho, não tá pronto ainda Minha mãe nem imaginava o lugar que eu andava Funciona, maluco, dá pra gravar e tal O que foi, filho? Nada Como nada O que você ainda faz uma pessoa que faz assim? O Eduardo fala alguma coisa? Aqui a escritura diz que sim, é muito bom comer e beber e se divertir Mas essas coisas são fulgazes, como está escrito... Eu vi muita gente vender a própria alma naquele lugar Você só tem que ter o controle Você é um cara controlado? Dois, é pra dar coragem Lá a gente perde a humanidade Não consegue amar mais ninguém Eu tô morto Entendeu? Morto não volta pra casa Até quando? Só me diz isso Até quando? Então me ajuda Me ajuda a voltar a ser filho? Tchau